Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, não estou sozinho nessa, mais uma vez com a ilustre presença de Vitor Palandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vitor, tudo bem? Opa, beleza, é um prazer estar aqui novamente, mas um bate-papo muito rico, tenho certeza. É, e a gente agora vai fazer um formato de vídeos diferente do que o pessoal tá habituado a gente ver, né? Por sugestões do editor-chefe, né? A gente vai tá falando, vai tá começando uma série, né? Hoje é o primeiro episódio dos maiores copywriters da história, né? Porque acho que pra gente entender o nosso presente, a gente tem que mergulhar no nosso passado e a gente quer trazer conhecimento pra vocês e nada melhor do que um especialista na área pra falar de outras referências, né? Show de bola, vai ser muito da hora a gente pegar e entender de fato onde surgiu a copy, né? É, né? Sempre começar ali de trás, porque aqui no Brasil ainda tá engatinhando, mas lá fora, né? Os caras são... É. E a gente vai começar, eu vou chamá-lo de figura inusitada. Uhum. Por que inusitado? Eu fui dar um Google, né? No camarada e eu vi, nossa, mas esse aí não tem cara de copywriter, que é o Frank Kearney, né? Uhum. É, porque você vê, cabeludão, estilo um surfista, né? Faz amor. Sim, exato. Mas, além das aparências, né? Ele é um cara, é uma grande referência na área, né? Ele é. Ele fez curso, vende produto, é, podcast, programa, enfim, o cara é uma máquina, né? Uhum. E ele tem um produto, né, Victor? Com certeza você conhece, que é o Behavioral Dynamic Response, né? Uhum. Que ele, ele olha o perfil de cada cliente. Bom, o cliente gosta de camisa florada, camisa florada. Ah, ele é corintiano, corintiano. E ele pega todas essas características, é, é, pra expandir as vendas do negócio desse cara, né? Ele é uma, é tipo uma assessoria, né? Uhum. E eu queria saber de você, é, qual a importância disso, dessa imersão em cada indivíduo pra expandir a venda dela? É essencial pra cada negócio? Essencial demais, porque uma coisa, um erro que acontece muito é que, por exemplo, eu tenho uma loja, uma agência de turismo. Aí eu penso assim, ah, eu quero vender viagens para, sei lá, para Estados Unidos, né? Vamos imaginar. Aí você pensa, bom, quem que é meu público? Todo mundo que quer viajar. Só que aí que entra um erro, uma confusão que bastante gente comete, que assim, beleza, você quer ir para os Estados Unidos, por quê? Por que que você iria para os Estados Unidos, Carlos? Cara, eu iria, eu iria para Orlando, mas não ir para Disney, ainda lá tem uma caverna que dá para fazer um mergulho e tal, são horas assim mergulhando, é para isso que eu iria para Orlando, ou até para o Colorado, que o Colorado tem umas vistas animais também. É, lindíssimas montanhas e tal. É. Mas esse é um ponto, você iria para mergulhar, mas é bem inusitado, se você for ver, você deve ser, sei lá, menos de 1% de quem vai para os Estados Unidos a turismo. Então, o jeito de eu conversar com você, de eu expor os meus argumentos, meu produto, vai ser diferente de eu expor para um casal que quer fazer uma lua de mel nos Estados Unidos, ou então alguém quer abrir uma empresa lá e quer fazer uma imersão no Vale do Silício, ou então um casal de velhinhos que já está cheio do dinheiro e quer ir para lá para viver o bem bom, ir para Aspen, ir para aquelas regiões mais chiques. Então, o ponto é, quando você entende exatamente porque o seu público quer o seu produto, você consegue fazer uma comunicação muito mais direcionada, que é a base dessa linha lógica do Frank Kearney. Então, é justamente você entender porque a pessoa está querendo, o que ela está buscando com aquilo, quais dores ela quer resolver, quais desejos ela tem, para você falar de forma específica, porque turismo todo mundo quer viajar, mas cada um tem o seu, a sua motivação por trás. E até o Frank Kearney tem uma história muito legal que o primeiro produto que fez ele explodir, ele tinha um produto para cães, e nesse produto para cães ele vendia lá, como a destra, como cuidar do bicho e tal, um e-book, um e-book geralzão, e servia para todas as raças, e aí tentava vender para todas as raças. Aí ele percebeu, puxa, e se eu pegar esse e-book e fazer uma capa para cada raça, uma página de vendas para cada raça, só que para vender o mesmo produto? Ele não mudou o produto, só mudou justamente a comunicação, ele fez direcionado para cada raça, e foi aí que explodiu. Ou seja, com um produto só, ele conseguiu criar, digamos, vários produtos, porque ele fez várias roupagens, mas aí que as pessoas falaram, hum, esse deve ser bom, porque esse livro é específico para a raça do meu cachorro, entendeu? Não um livro geralzão para raças de cães. E foi o produto que explodiu, que fez com que ele se tornasse lá atrás, isso em, acho que em 99, 2000, já um belo sucesso na internet. Essa estratégia me lembra muito daquelas agências de turismo, porque uma agência de turismo pensa assim, bom, que nem com os amigos, né? No Vugo Você, a gente fez uma viagem para Arraial do Cabo há um tempo, e a gente fez aquele trajeto de bug, né? Sim. Só que aí tinha praia, aí tinha isso, tinha aquilo. Bom, mas, ah, eu não gosto dessa praia porque é uma praia com clima mais de casal. Não, mas aí tem uma que é só para solteiro, né? Então, é mais ou menos isso ou é viagem minha? Não, é exatamente isso mesmo. É você conseguir pegar o mesmo produto que você tem e você adaptar a forma como você explica ele para as pessoas. Às vezes uma SUV, você vai falar de um SUV para um casal, vai falar assim, ó, vocês vão ter um filho? Vai dar para colocar o filho de vocês aí atrás, a malinha, vai ter muito espaço para vocês. Só que aí na mesma hora entra uma outra pessoa, um cara solteiro. Aí você fala assim, cara, esse SUV é linda para você, vai te deixar imponente, você vai chegar nos lugares, nossa, vai todo mundo falar, caraca, quem está saindo desse carrão? Entendeu? Então, você está vendendo o mesmo produto, só que você apresenta com argumentos diferentes. E assim, na minha opinião, né, posso estar falando as nele e tal, até porque é na minha especialidade, mas eu achei que esse Behavioral Dynamic Response, ele tem muita semelhança com aqueles e-mail marketings, né, que já está tão difamado aqui no Brasil. Eu tenho razão de estar comparando essas duas técnicas ou são bem diferentes? O e-mail marketing, no caso, você consegue, você consegue usar o Behavioral, você consegue até abalhar esse lado de falar com cada pessoa de forma segmentada. O problema do e-mail marketing hoje, principalmente no Brasil, é que as pessoas, elas não seguem justamente uma segmentação muito boa. A pessoa é quase um spam, né, a pessoa pega a base que ela tem e sai enviando o e-mail geralzão. Só que aí ela não leva em conta que, por exemplo, ela está mandando um e-mail geralzão, assim, abre a sua empresa. E na mesma lista tem uma pessoa lá que já tem empresa. Então ela vai falar, putz, esse cara não está falando comigo. Agora, se você trabalhar seu e-mail marketing baseado no estágio de cada um, esse tem empresa, então não vou mandar esse produto para ele. Esse aqui não tem empresa, então vou mandar esse introdutório. Você conseguiria ser muito mais certeiro na comunicação, né? Um cara hoje em dia que ele segue muito essa ideia do Frank Kearney é o Ryan Levesque. Ele tem até um livro chamado Ask, tem até na Amazon se o leitor, se o nosso ouvinte quiser ler. Nesse livro ele fala justamente sobre como segmentar a comunicação de acordo com cada um. E ele fala justamente, pergunte, pergunte para as pessoas, crie esse diálogo em vez da internet, né? Se você quebrar essa barreira de ser só um monólogo. É que às vezes, né, parece que hoje todo mundo sabe de tudo, né? Não tem mais uma conversa. Mas ainda assim que tem as diferenças, né? Essas duas técnicas. Mas existe alguma semelhança? No caso do... Bom, a gente consegue por meio do e-mail marketing trabalhar a comunicação por meio de automações, que é basicamente você automatizar o comportamento da pessoa. Porque o Frank Kearney segue muito isso de comportamento, né? Esse behavior. Então, se você consegue, por exemplo, Infusionsoft, que é uma plataforma que a gente usa aqui na empresa. Nela você consegue fazer assim, se a pessoa clicar no botão A, você coloca a pessoa numa segmentação completamente diferente da pessoa que clicou em B. Então, a partir daí, você consegue trabalhar justamente uma comunicação baseada em comportamento, que é justamente a nossa... O nosso santo grau, assim. A premissa básica da copy, que é você conseguir falar com a pessoa certa usando o argumento certo. É... E também sobre isso, né? Num próximo vídeo da nossa série, a gente vai estar falando de um copywriter específico pra isso, né? Mas não vou dar mais spoiler. Não vamos nos perder, né? E assim, Vitor, quando eu tava pesquisando, né, do Frank Kearney, não só o visual dele me chamou a atenção, mas até o foco de negócio dele, né? Que ele faz aquela coisa de autoajuda em marketing. Aparentemente, né, ele ensina as pessoas como faz, né, pra conseguir cliente, como você expande suas vendas. E esse mercado pode ser explorado no Brasil? Ah, com certeza. Até tem muita gente, inclusive, que tenta fazer o que o Frank Kearney faz. Inclusive, tem gente que modelou ele de uma forma tão, assim, minuciosa, que usa o mesmo estilo de roupa, fala do mesmo jeito. Caraca! Meio, né, copiar a pessoa. Só que, vamos combinar, igual o Frank Kearney, só tem um. Não, não. O cara, ele é uma lenda, de fato, ali. Ele... Porque não é forçado. Você vê que ele tem esse jeitão dele meio surfista, né? É. Mas, putz, o cara é uma comédia, mano. Você começa a assistir os vídeos dele, você dá risada. E o conteúdo é bom. Sim, sim. Então, você dá risada e fala, cara, esse maluco é um gênio. É... Então, ele... Um dos vídeos dele, que é o mais interessante, que foi um dos primeiros que eu assisti faz muito tempo, que me chamou a atenção, ele tava num carro, aí tava com o celularzinho dele gravando, ele conversando no carro, tal, e tava lá falando umas besteirinhas, tal. Aí, de repente, ele chega na mansão dele, ele estaciona o carro. Aí, ele sai do carro, ele começa a explicar, assim, bom, esse meu carro aqui, ele vale X mil reais. Acho que era uma Mercedes, né? Essa é uma Mercedes, tal. Só que aí, se a gente for colocar do lado dela, a gente tem um Rolls Royce, que é o carro da minha esposa. Aí, ele mostrou o Rolls Royce da esposa. Aí, ele falou, olha, gente, olha a diferença de preço de cada um deles. Aí, ele começa a dar aula explicando o marketing, usando o carro dele e da esposa. Aí, ele fala, mas agora vamos entrar na minha casa, né? Um tipo de vídeo de venda que você não vê no Brasil, assim, né? Aí, vamos entrar na minha casa. Ele entra em casa, sobe a mansão, tal, sobe as escadas. Vamos entrar no quarto da minha esposa, né? Ela precisaria ter muitos sapatos? Não, não precisaria, tal, não sei o quê. Mas, olha só, aí, ele abre o closet, ela tem dezenas de sapatos. Aí, ele começa a falar, olha só quantos... Então, ele começa a ensinar por meio disso. E é esse jeito meio leve, mas, ao mesmo tempo, um pouco ostentação. Mas, ao mesmo tempo, meio... Um tiozão meio descolado, assim. Então, ele criou uma identidade muito legal com a galera. E ele é tão respeitado, tão respeitado, que ele é um dos copywriters mais bem pagos do mundo. Se não, mais bem pago. Ele faz lançamento na casa dos 20 milhões pra outras empresas e ele fica com um, dois milhões pra ele. Então, assim, ele tem os negócios dele, mais do que ele já ganha. Ou seja, ele é... Ele realmente, ele não é falastrão, né? Então, aqui no Brasil, tem muito mercado ainda pro que ele faz. Só que, eu acho que copiar o que ele faz não é o caminho. Acho que a gente tem que se inspirar nele, porque é muito difícil você tentar copiar o Frank Kahn porque ele é muito autêntico, né? Então, é difícil alguém ser autêntico da mesma forma que ele. Cada um tem a sua forma de autenticidade, né? Então, acho que é achar um jeito que se assemelhe, mas não seja também igual. É, né? Até porque entra muito naquela... Num bate-papo que a gente teve, e agora não vou me recordar o tema, da questão da barbershop, né? Quando surgiu uma barbershop, 20... Não, vamos abrir 20 barbershop. Ele tinha 21. E você fala, pô, qual que é o diferencial, né? Exatamente. E ainda mais, né? Conforme a internet, se hoje, né? Não que eu tenha a grana pra fazer isso, mas se eu tenho uma grana pra pagar num curso do Frank Kahn, né? Que é a fonte, né? Aquela árvore central que nutre as outras, eu iria na árvore central. Com certeza, é. E realmente, ele tem um valor bem caprichado, assim. Coisa de... No mínimo mil dólares um produto dele. É, e interessante você falar de valor, porque você já meio que deu um spoiler da minha terceira pergunta, né? Olha só. Eu tava pesquisando os cursos dele, né? Pô, a gente não tem condição, mas a gente pode sonhar, sonhar gratuito. Aí, beleza. Curso pra iniciante, 3 mil dólares. Aí, você converte hoje pro real, 300 mil reais. Aí, beleza. Curso pra intermediário, 4 mil dólares. Assim, os mais básicos. E eu queria saber de você, com essa média de preço, né? Uma média seria de 3.500 dólares, né? Se a gente pegar e tal. Isso, é isso aí. Essa média de preço, vale a pena eu adquirir um curso dele? Olha, pra falar a verdade, assim, por esse preço, eu acho que os básicos não adianta. Porque o básico você vai aprender com o Frank Kearney, e realmente é uma fonte ótima. Só que o básico já tá muito difundido. Então, eu acredito que dá pra gente conseguir o básico de formas mais baratas. Agora, os mais avançados, eu acredito que vale a pena sim. Só que, pra quem já tá no mercado, já tá tendo resultado, já tá faturando. Sim. Porque, assim, se você tá meio perdido e fala, não, eu tô meio perdido, mas o Frank Kearney vai resolver o meu problema, vou pagar aqui 15 mil reais, não vai ser isso. Uhum. Aí, se você já tá tendo tração, já tá tendo resultado e você fala assim, putz, talvez com o Frank eu tenha um estalo, aí sim, vale a pena. Do Frank Kearney mesmo, eu fiz um curso dele só, um curso dele de webinar que foi, assim, sensacional. E no caso, ele se pagou. Nossa, o primeiro lançamento que eu fiz seguindo a metodologia dele de webinar, a gente levantou 10 mil reais. Caraca. E o segundo já levantou 8. Então, isso aí já foi 18. Sim. E é um conhecimento... Por quê? Porque ele entrega até tudo pronto, ele fala, olha, só troca os negócios. No caso, eu tive que traduzir também, né? Porque eu tava em inglês. Sim, sim. Mas, realmente, traduzindo e trocando, funcionou. Então, eu fico até meio obeso, né? Eu falo, caraca, o cara tem realmente a mão, não é o toque de midas, né? Parece. Então, assim, vale a pena, vale, mas já tem que saber, pelo menos, como rodar o que ele ensina, né? E também, o Frank Kern, ele tem outros produtos que aí, sim, são mais caros ainda, que são os Masterminds. Eu lembro que ele fazia um que era um encontro na casa dele, um fim de semana. Eu acho que era coisa de 16 mil dólares. Mas, assim, você encontrava só com a nata, né? Então, ele conseguiu... É que ele tá há muito tempo, por isso que as pessoas não enxergam, né? Ele tá, acho que, nesse negócio de marketing digital desde 99. Então, já são aí 22 anos. Todos, sim. E aqui no Brasil, disseminou quando essa ideia de marketing digital? Exato. Se é que tá disseminada, né? Isso, né? Pois é. Ele começou lá atrás pra ele tá bebendo da fonte, né? Pra ele tá... Então, se a gente for colocar aqui, é como se daqui em 2030, né? A gente, em 2040, a gente começasse a ter um Frank Kern brasileiro, assim, né? Então, eu acho que é tudo, assim, questão de dar tempo ao tempo. Porque, beleza, ele levanta 1, 2 milhões numa copy de lançamento, 3 milhões de dólares. Pra gente, hoje em dia, isso é muito difícil um copywriter levantar isso num lançamento que nem é dele. Se é do seu próprio produto, até tem lançamentos milionários. Mas, como frila, é muito difícil. Então, são raros os casos aqui no Brasil, hoje, que conseguiu chegar próximo disso. Então, eu acho que, assim, ele é um bom modelo pra gente tá acompanhando e vendo, porque ele ainda é novo, deve ter uns 50, quase... Nem perto de 60. É, tem uns 50, 40, esses... Ah, uns 52, hein? É, nessa faixa mesmo. Sim, tranquilo. E, assim, Vitor, você falou que, né, adquiriu já o curso de webinar dele, né? E eu dei uma pesquisada, tipo, realmente, eu senti que é uma coisa muito diferencial do que a gente vê aqui no Brasil. Sim. E você, né, que foi um aluno dele e botou em prática os ensinamentos. Quais são as principais diferenças do curso dele pra algum curso aqui de um copywriter brasileiro? Bom, o Frank Kearney, ele tem muito resultado. Ele teve muitos clientes de consultoria, ele já teve muito projeto. Então, ele realmente tem uma bagagem de 22 anos atuando, né? Então, isso faz uma baita de uma diferença, porque no Brasil não tem nenhum copywriter com uma bagagem de 22 anos, né? Eu comecei lá atrás, isso faz, assim, comecei nos primórdios do copyright, acho que faz 8 anos. Então, 8 anos não chega nem perto de 22, é quase um terço, né? Antes de mim, o único que falava de copy era o Albertone. E o Albertone começou uns 2 anos antes de mim, então também 10 anos. Ou seja, ainda metade do que o Frank Kearney tem. Então, assim, ele tem uma bagagem muito enorme. Realmente, ele participou de projetos muito grandes. Então, ele fala com muita propriedade, ele fala dando muitos exemplos, mas acima de tudo, ele é muito direto ao ponto. Porque o Frank, ele não é um professor, assim, ele não tem o jeito de professor. Ele tem o jeito de conversa de bar. É como se você sentasse na conversa do bar, assim, com um cara muito bom e ele começasse a te falar. E aí, beleza, cara? Então, eu vou te mostrar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Funciona, funciona assim, funciona assado. Então, se alguém espera um estilo professor, não vai vendo o Kearney. O Kearney, ele é mais a prática ali. Já entrega o que você tem que fazer, sem muito frufru. Ele não entra na parte técnica. Por isso que eu falo que ele não é muito indicado para iniciantes. Porque ele não vai te ensinar o basiquinho. Ah, configura a ferramenta. Não, ele vai te falar o que você tem que pôr lá, o que você tem que fazer e você que lute. Sim. Né, entendeu? Então, você tem que ter já um pouco de bagagem ali. E também, o Frank, ele dá muita coisa pronta. Eu acho que esse é um dos diferenciais dele. E as coisas prontas dele realmente funcionam. Ele te dá sequência de e-mails prontas, ele te dá a página pronta, ele te dá os slides do webinar prontos. Ele te dá o vídeo de venda, você tem que colocar junto com o webinar. Ele te dá tudo. E com os espaços para você trocar. Então, você tem um baita do material já escrito por ele, né, para você ali. E foi o que eu fiz. Eu não tenho muito esse negócio de ego, né. Então, eu falei assim, ah, a copy não é sua, Vitor. Dane-se. Fez 18 mil reais. Não estou ligando que não é mil, que não é. Então, eu adaptava mesmo. Então, eu adaptava a copy do Kearney. E funciona. Então, isso que eu acho muito louco. A primeira vez que funcionou, eu fiquei chocado. Eu falei, caraca. Caraca. Né. Você fica meio surpresa. O cara é bom mesmo. O cara é bom. Então, eu acho que no Brasil ainda, é uma coisa que eu venho tentando colocar nos meus cursos. Eu percebo que a galera vem curtindo esse lado mais prático. E muita gente já elogia isso nos meus cursos. E é uma coisa que eu acho que eu quero ver como tendência aqui. As pessoas darem mais o que você tem que fazer, direto ao ponto, sem ficar de muito mimimi. E tocar o barco. Sim. Então, você paga 3 mil dólares. Você vai olhar. Você tem, sei lá, 5 módulos. Aí você vai falar, puta, peguei 3 mil dólares por 5 módulos. Mas também, 5 módulos que entrega tudo o que você precisa. Total, né. E você vai ficar vendo 10 módulos enrolando, enchendo linguiça? Não, né. Não compensa. É, mas essa ideia, né, da quantidade do conteúdo em massa é a base, né, do brasileiro. Pô, a gente vê curso universitário que são 5 anos de curso e sei lá, você aprende a ciência do teu curso em 2, 3 semestres. Isso é verdade. Porque acho que a sensação de que a gente sempre quer estar de que... Quer ter a sensação de, né... De muito. É de muito, né. Recentemente, né, não é um curso do Frank Kearney que eu fiz, né, até porque eu não tenho essa bala toda ainda. Mas eu fui fazer um curso em fotografia de dispositivos móveis, né. Porque eu tenho uma câmera, não é uma câmera semi-profissional, mas às vezes eu não ando com ela. E como eu ando com o celular todo dia, né, eu falei assim, bom, vou aprender a usar, né, a câmera do celular. Só que assim, cara, o curso, bom, legal. Mas tinha muita coisa de iniciante. E não que eu sou um pró em fotografia, mas eu já tive aula, tive um curso de fotografia na faculdade, já fiz cursos por fora, já li livros de fotografia. Então, eu tive que ler toda aquela parte, sabe, técnica e tal. Falar, pô, mas disso eu já sei, eu quero aprender a fazer isso no celular. Sim. Então, a questão prática era um curso de 5 módulos, 1,5 era prática então, né. Mas também, além disso, né, do Kearn ser mais prático, né, uma questão que, cara, não vou ser, né, o cult, né, o cara fala assim, nossa, mas foi por conta disso que me chamou atenção. Não, me chamou atenção o look dele, cara. Eu falei, cara, como assim, né. E uma dúvida que eu tenho é, você vê aqui no Brasil, a gente tem a ideia de que, ah, o empresário de respeito tem que usar social, tem que usar o interno caro. E o cara não, o cara é cabeludão, usa aquelas camisetas floridas, bermudão, chinelão, e já fez uma fortuna na vida dele. Sim. Você acha que aqui no Brasil tá muito essa ideia de que, pra eu ser um empresário, um copywriter de sucesso, eu tenho que ser mais engomadinho do que ser eu mesmo? Existe ainda muito isso, muito isso aqui no Brasil. E eu enxergo isso como um, como uma defesa, né. Porque ele, por muito tempo, acredita que a pessoa que é estudada, né, que se dedica e tal, tem que estar sempre bem arrumado, tem que estar sempre bem cuidado. Tudo. E que, na verdade, isso vem quebrando, né, aos poucos. Mas ainda existe muito esse preconceito. Então, por exemplo, o Kearn, ele atua com muitas empresas milionárias, multimilionárias, assim, riquíssimas. Aqui no Brasil, seria difícil você imaginar um cara, né, de chinelão, roupa florida, fechando com uma empresa grande, né. Aqui ainda a gente tem essa resistência, mas é que ele também, ele tem um resultado tão grande, ele é tão soberano na área, assim, que pode ficar pelado que o pessoal vai ter que aceitar, né, o cara. Então, eu acho que, assim, um caminho que eu vejo aqui no Brasil, no começo eu tentava usar terno também, né. Ah, é verdade, eu vi seus cursos no começo. Eu colocava, porque eu era novinho, eu falava, vou colocar pra passar um pouco mais de seriedade. Só que o terno era maior que você, né. Era muito maior, sim. E eu passava aquilo pra tentar transmitir algum tipo de confiança. Aí eu percebi, com o tempo, eu fui mudando isso. Aí eu fui me tornando mais eu mesmo, usando a roupa que eu queria e tal. Só que eu percebi que eu cada vez mais me conectava com o público, um público mais caseiro, microempreendedor, gente que se identificava mais comigo. Então, o caminho pra esse público é mais você ser despojado. Só que, à medida que você quer também ir alcançando um público mais seleto de empresários, empresa mesmo, aquele lado mais corporativo, não tem jeito. Ainda existe bastante essa questão de usar camisa. Não precisa nem ser terno hoje em dia, mas usar camisa, usar um sapato, tá todo engomadinho ainda é importante, infelizmente. A não ser que você chegue num ponto que o seu resultado fale muito mais de você, a ponto de a empresa ter que aceitar porque você é realmente muito bom. Eu sei sua resposta já sobre isso, até porque a gente já conversou outras vezes. Mas você acredita mesmo nisso? Que pra, sei lá, eu ser um copywriter de sucesso eu tenho que estar sempre de social? Ou não, eu posso ser quem eu for, mas desde que apresente resultados? É, esse é o ponto mesmo, tem que apresentar resultado. Até porque eu conheço gente que é engomadinho e que, na verdade, fala bonito, mas não vive o que fala, não tem uma experiência prática, só reproduz o que ouve. Então, não adianta. Eu conheço histórias, né, eu tô no marketing há muito tempo, né, no digital. Então, eu conheço histórias, assim, por trás dos bastidores que é chocante, assim, de cara engomadinho que chegou em grandes empresas pra atuar. E a empresa falava, cara, você não sabe nada, você não tá ajudando a gente. Umas vergonhas, assim. E é ruim porque surge um pouco do nome da galera, né, de quem presta consultoria e tal. Mas o cara era, nossa, arrumadíssimo, assim, ia conversar com vocês, sabe aquela pessoa que conversa falando português perfeito, assim? Mas o conhecimento prático sobre o que ele deveria falar mesmo, ele não sabia. Aí acaba que atrapalha, né, e ele não tem o resultado que a empresa precisa. Mas eu acho também que é muito a questão das empresas começarem a abrir também a cabeça um pouco pra isso. Porque todo mundo só vai ter a ganhar, né. Um cara nos Estados Unidos também que a gente vai até, acho que, conversar dele nessa série, é o Russell Brunson, né. Ele, o Russell, ele também é um cara que largou mão das coisas, só que ele é tão bom também que o pessoal tem que aceitar o jeito dele. Acho que esse é um ponto importante. É, também essa questão de Terry no roupa social, né, é que quem começou com esse estilo foram os europeus, né. Só que, cara, a gente tá na semana de verão na Inglaterra, em Londres, o clima lá tá de 13 a 18 graus, verão. Então, não se compare uma Londres com o Rio de Janeiro. É. Pô, uma cidade que faz só até na sombra, né. Não faz sentido. Não, não. Mas é loucura, né, da gente, né, e que foi implementada na nossa sociedade. Mas sabe uma coisa, outra coisa também que me chamou muito a atenção dele, que assim, eu pesquisei, ele é escritor, né. Posso estar equivocado, mas os livros dele só estão em inglês, né. Só em inglês. Não tem um livro dele que foi traduzido, né, o que eu acho uma pena. Uma pena. É, porque, claro que você leu o que tá escrito em inglês, você, né, mas você tá segmentando um tipo de público. Então, eu acho que até as editoras, né, poderiam ter autocrítico e falar assim, não, vamos ver, né, traduzir o livro desses caras. Sim. O cara é escritor, vende curso, infoproduto, ele tinha um programa de podcast, né, que eu escutei e é muito bom também. Ele tinha um programa ao vivo no Facebook, foi só em 2016. Nossa, assim, você lembra. Assim, você olha assim pra cima, o cara tá lá, você olha pra baixo, o cara tá lá, pra esquerda, pra direita, o cara tá em todo lugar. E eu queria saber, Vitor, qual a importância de ver este tempo e material em diversas plataformas? É, fixação, né, de marca. No caso, como você falou, você vê o Frank Kahn em todo lugar, ele acaba se tornando, ele é uma figura tão presente na sua vida, que em algum momento você vai acabar comprando algo dele. O primeiro produto que eu comprei dele foi um livro, e no livro eu paguei só o frete. Então, veio lá dos Estados Unidos, um livro que não era nem bem um livro, era mais um caderno, assim, bem simples, mas bem legal. Falava sobre como conseguir clientes de consultoria, como viver disso e tal, foi bem, foi alguns anos já. E, assim, querendo ou não, eu paguei alguma coisa pra ele, né, e ele é um cara também que ele faz uma coisa que é compartilhar muito conteúdo de valor. Então, se você ouvir o YouTube dele, você vai aprender, às vezes, muito mais do que em cursos aqui no Brasil. Se você também assistiu, isso é uma dica até pra quem tá assistindo, vídeo de vendas do Frank Kahn é um curso. O vídeo de vendas dele é excepcional, porque ele faz um vídeo de vendas pra vender um produto. Só que o vídeo de vendas por si só, já é uma baita experiência. Eu paro pra assistir os vídeos de vendas dele, e torço pra eu não conseguir comprar o curso. Pra falar assim, tomara que seja caro, e eu não consiga comprar, porque senão eu tô ferrado. Então, ele faz um vídeo de vendas muito legal, e uma coisa que ele usa, uma estratégia que eu vejo pouco aqui no Brasil, é que ele desenha muito. Então, ele desenha, e coisas assim que até criança entende. Olha, aí ele faz o bonequinho. Olha, esse carinha tá aqui. Ele precisa cruzar o rio pra resolver o problema dele. Você tem que ser a canoa. Você tem que ser a empresa que vai trazer essa facilidade pra ele conseguir resolver o problema. Então, olha como ele explica de um jeito muito mastigado. Então, isso que é legal dele. Apesar dele ser um cara fora de série, multimilionário, ele explica desenhando, literalmente, pra continuar explicando pra criança. Então, qualquer pessoa entende, você entende o processo. Aí, ele faz desenho de Facebook, ele faz desenho de Instagram, uma coisa bem assim, simplona. E dá certo, funciona, dá resultado. Então, aqui no Brasil, às vezes, a gente tenta também, às vezes, tanto essa questão de... Esse é um ponto negativo. Tanto a questão de gatilho mental. Ah, não, vou usar o gatilho. O pessoal tá na moda, né? É, o pessoal só fala disso. Qual que é o gatilho que eu vou usar aqui? Cara, o Frank Cunningham nem se preocupa com isso. O cara só entrega conteúdo fera, só entrega informação de valor. Ele nem precisa ficar se preocupando com essas coisas. E assim, ele vai lá, oferece um produto dele de 2 mil dólares. 3 mil dólares, né? Ele também tem uns produtos bem baratos. Uma vez eu vi uma estratégia dele, que ele vendia um produto de 1 dólar. Só quando você entrava no carrinho... Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei tentado. Aí no carrinho ele oferece assim, aproveite outras promoções. Aí colocava lá, 19 dólares, outro produto, 15 dólares, outro produto, 10 dólares. Aí você pensa, puta, eu quero comprar todos. Vai sair 300 dólares. Vai sair 300 dólares, que é 300 mil reais. Não, 300 dólares dá mais de 300 mil reais. Dá mais, dá mais. E aí no caso, eu falei, mano, olha, se 1 dólar ia virar 300 dólares. Então o cara, ele é muito ligeiro no caminho dele. Eu não ia perguntar, né? Mas já que você comentou, eu queria saber, o que você já adquiriu dele? Foi esse livro. Foi só duas coisas. O livro e o curso de Webinar. Webinar Blueprint. Muito bom. E assim, ô Vitor, o que eu sinto falta de algumas figuras públicas aqui do Brasil é que tem um cara que faz muito sucesso só no Twitter. Ele não sai em outra plataforma. E quando ele sai, ele não faz muito sucesso em outra plataforma. Então você acha que é uma coisa que a gente também tem que ter autocrítico e falar assim, não, eu tenho que estar em todos os lugares pra tentar atingir o sucesso? É, uma coisa assim, uma coisa importante. Eu acho que primeiro você tem que dominar uma forma de lucrar. Tipo, Frank Kern, no começo ele não fazia conteúdo direito. Ele comprava tráfego. Então ele gastava muito dinheiro em tráfego mesmo, comprando leads e fazendo processo de funil. À medida que ele foi se tornando cada vez mais rico, bem estabelecido financeiramente, foi aí que ele fez o caminho inverso de começar a criar muito conteúdo. Então no começo ele usou uma fonte de renda só, uma fonte de tráfego só, pra ganhar bastante dinheiro. Depois ele foi expandindo. Então eu acho que esse é um caminho legal até pra todo mundo, assim, aqui no Brasil também. Escolha um lugar. Não, eu vou dominar o Instagram. Eu vou dominar o Twitter. Eu vou dominar o, sei lá, comprar tráfego. Depois que você começa a ter um dinheiro e começa a ter um resultado, aí você começa a expandir. Ah, agora sim eu vou pra esse outro caminho. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Porque se no começo você não tá tendo dinheiro e você deseja fazer tudo, vai acabar que você vai ficar preocupado que você continua sem dinheiro e até essas coisas começarem a girar, você vai perder muito tempo e vai ficar nervoso. Então escolhe um, foca em um, deu certo, expande pra outros caminhos. O Frank, ele sempre foi muito direto de vendas. E um ponto dele também é que ele sempre vendeu produto de auto ticket. Então, como você viu, 2 mil, 3 mil dólares e tal. Até mais. Então, ele entendeu que se ele paga 2, 3, 5 dólares o lead, pra ele ainda é barato. Porque se ele faz uma venda gastando mil dólares, que já é bastante dinheiro, ele ainda recebe mais mil dólares de lucro. Então, aqui no Brasil são poucos os especialistas em vender produto de auto ticket. O Frank Kearney, ele é ótimo nisso. Então você vê um produto do Kearney de 200 dólares, se você acha que tá barato. Porque ele só tem produto na faixa dos 2, 3 mil. Então ele se posicionou também como um cara, digamos, inatingível, como objeto de desejo, como a Rolls Royce dos copywriters. E ele entrega muito conteúdo de valor, muito resultado. Então ele consegue manter essa imagem, esse posicionamento. É, a gente tava falando agora, né, que ele entrega as coisas mastigadas. Tá aí, né? É só o pessoal assistir o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. Não tão pagando nada, né, pra gente. E as respostas estão aí, né? Agora, Vitor, a gente vai começar uma dinâmica dessa nova série aqui no canal, né? Certo. Que pra cada copywriter eu vou fazer, não a mesma pergunta, né? Mas vai ser o mesmo estilo de pergunta e afirmação. Eu vou começar lendo uma frase, né, de um dos livros dele. E aí eu vou perguntar se você concorda ou não concorda. E claro, pra você se justificar. Tá bom. Segundo o Frank Kearney, o verdadeiro sucesso é sair e trabalhar muito. Você concorda com isso? Concordo até a segunda linha, assim. Concordo, mas não 100%. Porque eu vejo que trabalhar muito, ele engana um pouco. Porque às vezes você trabalha muito, mas trabalha muito pra coisa errada. Por exemplo, sei lá, você tem que chegar na Amazonas. Aí você começa a correr rápido pra caramba, só que em direção ao Rio Grande do Sul. Você tá trabalhando muito. Você tá suando a camisa, você tá dando tudo de si, só que você tá indo pra direção completamente errada. Então, eu acho que trabalhar muito é importante, mas também se atentar à direção, você tá no caminho certo. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque, né, volta aquilo que a gente tava falando. Às vezes a gente acha que, não, eu tenho que sempre consumir mais. Eu tenho que estudar mais. Não basta só eu entender de Sócrates, que eu vou querer também entender de Platão. Porque o Platão não sei o quê. Aí você vai, você vai. E aí no fim você não sabe nada, você é um pato. Exatamente. Então, trabalhar muito. E às vezes pra direção errada, né? Fazer muito de algo que nem deveria ser feito, não é a melhor escolha. Mas assim, é... A gente também tem casos, né, de sucesso de pessoas que trabalham um pouco, né? E conseguem muito, né? Sim, é. Trabalho inteligente, né? Vamos dizer assim. Mas com certeza, se você trabalhar muito pra coisa certa, é a fórmula do sucesso, né? E agora, Vitor, pra gente, né? Quase finalizar, né? Digamos assim. Qual material do Frank Kearney é imprescindível pra todo copywriter? Todo copywriter precisa ter, precisa saber. Assim, tem alguma coisa dele? Olha, uma coisa que é gratuita. Gratuita, que todo copywriter tem que fazer, é entrar na lista de e-mails dele. A lista de e-mails dele também é um curso. Se você souber analisar, se toda vez que você receber o e-mail dele, você parar pra estudar, você vai estar fazendo um curso dele de graça. Por quê? Eu tô na lista de e-mails dele há anos. E eu vejo como ele segue os processos muito parecidos, assim. Ele vai fazer uma oferta de um produto. Aí ele vai lá, faz a oferta, te joga uma página de vendas. Essa página de vendas tem um baita de um conteúdo animal. E aí ele te oferece um produto. Aí tem a questão do Behavioral Direct Response, né? Que justamente ele vê que você clicou, aí ele começa a te bombardear ainda mais, porque ele viu que você já assistiu. E ele também consegue saber se você assistiu o vídeo inteiro. Ele usa uma ferramenta lá, eu já fui até ver essa ferramenta, mas é cara, ainda mais que é em dólar. É caríssimo. Mas é uma ferramenta que você consegue colocar pixel na pessoa, você consegue colocar tag na pessoa. Então, por exemplo, o Carlos assistiu 20 minutos de vídeo. Eu assisti 10, eu tenho a tag de 10 minutos, você tem a tag de 20 minutos. Então, com você eu posso ser muito mais agressivo na venda do que comigo, porque você assistiu tudo do vídeo ou não. Então, olha como ele consegue trabalhar o e-mail marketing dele de acordo com a resposta da pessoa. Então, é uma baita de uma forma legal, de inteligente de você se comunicar com o seu público. O Frank também, nos e-mails, ele varia muitas ofertas. Ele tem um produto que é você ganhar uma consultoria, acho, por 500 dólares. E eles fazem pra você. Nossa! Eles fazem a campanha pra você, eles fazem várias coisas pra você por 500 dólares. Só que eu tenho certeza que, durante o processo, eles vão tentar te vender um acompanhamento de 2, 3 mil dólares, 5 mil dólares. Então, é um... Digamos que é uma catapulta pra chegar mais longe. Entendi. Então, ele tem várias ofertas, ele tem o de 1 dólar, que no carrinho ele tenta vender mais um monte de coisa. Depois no upsell ele tem mais 50 dólares. O Frank, ele é uma máquina de produtos. Não parece, porque quando você entra assim, você vê 4, 5 produtos, são o carro-chefe. Acho que é o Mass Conversion, que é uns 3 mil dólares. Tem o Mass, alguma coisa, ele adora usar o Mass. Beleza, tem esses 4... Mas quando você começa a entrar no funil dele, começa a entrar nos produtos, ele coloca oferta no carrinho, oferta na página de obrigado, oferta no meio do YouTube, oferta no meio do... Qualquer lugar ele mete uma oferta. Até no meio dos vídeos, ele faz propaganda, tipo o canal de televisão, assim. Cara, legal, né? Gente, eu vou tomar uma água. Aí, de repente, começa a tocar uma propaganda, assim, de um curso dele. Então, o maluco aí não perde chance. E o Frank, você sabe. E o legal dele é que o público é... É educado. Quando você começa a acompanhar o Frank Cunning, você sabe que ele vai fazer oferta pra você até enquanto você tá dormindo. Você vai acordar de madrugada assim, vai estar ele te oferecendo um produto. Vai estar no seu sonho, né? Sim. Então, você já sabe. Você não fica nervosinho quando a gente faz uma oferta. Ele soube educar o público dele a aceitar as ofertas. E isso deixou o público mais quente. Porque a galera que acompanha sabe que ele vai tentar vender alguma coisa. Não vai ficar com aquela... Sabe aquela coisa no Brasil de Ah, esse cara tá me vendendo alguma coisa. Sim. Putz, esse cara vai me oferecer um produto, mano. De novo. É. Lá não. Lá ele já educou o público dele. É quente pra isso. Então, entra na lista de e-mails dele. Acessar os links. Ver a forma como ele trabalha. Vai ser um curso gratuito que você vai fazer da maneira como ele consegue faturar tanto na internet. E agora, né? Saindo do mundo digital. Tem algum livro... Vamos focar nessa parte literária. Algum livro dele que você fala Cara, esse livro mudou minha vida como um empresário. Ah... Não, livro nem tanto, não. Não, livro não. É, pra consultoria tem um livro dele que é... Putz, eu não sei o nome... É... Alguma coisa de consultoria pra você faturar 5, 6 dígitos. Alguma coisa assim... É, consulting. É alguma coisa desse tipo. Que é um livro preto, uma capa preta com texto. É bem bom. Pra quem trabalha com consultoria e tudo mais. Porque ele é um consultor mega bem pago, né? Assim, coisa na casa dos... Centenas de milhares de dólares. Realmente, assim... Outro nível. Então, assim... Se você conseguir cobrar 10% do que ele cobre, você já tá muito bem na fita, já. Total. Então, esse livro vale a pena. Sabe qual é um dos dogmas da minha vida? É. Escutar quem entende. Hum. Se a pessoa entende, eu não questiono. Eu posso até não concordar. Bom, mas se o cara falar... O cara, né? Que tem tanto resultado e referência... Pois é. É. Isso é verdade. E do e-mail marketing, sabe o que você falou que eu achei interessante? Além de tudo, né? Essa questão da tag, ele sabe quem são os clientes dele. Então, eu acho que essa questão é determinante, né? Porque a impressão, às vezes, que eu... Às vezes, não. Normalmente, no tempo que eu tenho, é que muita gente é que pensa assim... Não, eu tenho que vender. Hum. Tá, você gosta de laranja? Mas eu vou te vender uma camisa verde. Porque eu tenho que vender a camisa verde. E você, que se lasque, o que importa. É. Exato. E ele não comete esse erro, não. E ele consegue... Ele vê que você assistiu o vídeo, o e-mail não vai vir. O e-mail, tipo... Compre, compre, vai vir o e-mail. E aí, Carlos, você gostou do vídeo? Eu vi que você assistiu até a parte da maçã. Aí você fala, caralho, como que ele sabe, né? Pois é, né? E aí, ele fala, cara, olha, depois da parte da maçã, eu expliquei sobre o limão, tá? Então, clica aqui que eu te faço um resumo. Aí você fala, pô, eu vou clicar. Então, aí, quando você viu, você entrou na teia dele, aí já era, o cara é matador. Abraço, né? Que é o anárido é peixe. Bom, Vitor, vamos terminar por aqui. Sim. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Fala pro pessoal deixar o like, se inscrever no canal também, comentar, né? Não só de copywriters que eles querem ver, né? Quem sabe, a gente faz até de um copywriter brasileiro, né? Nossa, sim. É, uma ideia, né? Se meter em polêmica. E também até quais temas, né? Daqueles debates que a gente não vai abandonar. É uma nova série. Calma. É, se a gente volta lá. Obrigado, viu, Vitor? Valeu. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.